O PL sabe que em 2016 o Brasil enfrentava forte recessão e tinha 14 milhões de desempregados. É por isso que o PL apoia o presidente Bolsonaro na defesa de programas sociais fortes, como o auxílio de 400 reais, que ajuda a colocar comida na mesa, fortalece o comércio local e aquece a economia. Sem pandemia, sem corrupção e com Deus no coração, ninguém segura esse novo Brasil. Então, vamos lá.